Oi galera, tudo bom com vocês? Não, e vocês não estão no canal errado Vocês estão sim no canal Vem com a Nusa Só que ela deixou eu vir aqui iniciar o vídeo dela, né? Por que, gente? Hoje é um vídeo de desafio Ela me desafiou e eu desafiei ela Como vocês estão vendo no título desse vídeo, né? Que é o desafio de almoço com apenas 10 reais Então, gente, ela vai preparar o almoço dela E eu preparar o meu almoço Então eu vim aqui no canal dela Convidar vocês para irem assistir Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo dela Eu convido vocês a ir lá no meu canal Conferir o que eu resolvi fazer de almoço delicioso Com apenas 10 reais E se eu conseguir, né? Cumprir esse desafio Então o link do meu canal vai estar aqui na descrição do vídeo Tá bom? E eu aguardo vocês lá com todo amor e carinho Vocês vão ser todos bem-vindos no meu canal O meu canal se chama Canal Olha Ela E meu nome é Laura Tá bom? Espero todos vocês lá Um super beijo E até logo Tchau! Gente, cheguei aqui no mercado E o que acontece, né? Vou ter que ver o que eu vou comprar Para fazer a nossa receita E vão pensando aqui, gente Vão vendo o que vai dar Vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Vamos lá com a nossa Bom, ciagro 2,45 Deixa eu ter o quê? 1 quilo? Então já peguei o arroz 2,45 Esse aqui Parece pacotão, né? Mostrando aqui Agora vamos ver a próxima coisa que vou pegar Agora estou querendo pegar o molho de tomate Mas vamos ver aqui o preço Ver se vai dar Não tem o molho que eu quero Que é o pomarola que eu gosto Vou ver se coloco tomate no lugar Gente, vou pegar aqui uma cebola Tá 1,99 Vou pegar uma cabecinha aqui Tá jóia? Deixa eu escolher aqui Como amor é difícil, né, gente? Mas Vou pegar menorzinha Para poder Do nosso dinheiro dar Para fazer bastante coisas Ó Vou pegar essa daqui, ó Menorzinha Uma cebolinha Tá bom Agora vamos pegar o alho Vamos ali pegar o alho Ó Nossa compra por enquanto Ó Uma cebola E um E o arroz Agora vamos ver o alho Ó Ó O alho aqui, gente Tá 100 gramas 2,69 100 gramas Vou pegar uma cabecinha Bem pequenininha Também Para poder render também Nosso almoço Vamos ver o que a gente vai fazer ainda, gente Eu tô pensando ainda Ah, essa cabecinha aqui tá bom Vou levar essa cabecinha aqui, ó Gente, vou pegar uma cenoura também Olha o tamanho que tá essas cenouras aqui É enorme Vou escolher uma pequenininha Ó O valor tá 3,24 quilos Vou pegar uma pequenininha aqui Ó Uma gordinha aqui Vou pegar essa Só Obrigada, hein Aqui Deixa eu ver o valor Que deu aqui, amor Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cantava cebola 55 E o alho 91 Ó Ó O alho foi mais caro Vamos lá Gente, agora vamos pegar uma calabresa aqui Deixa eu ver Uma calabresa Pra colocar no nosso arroz Nossa Deixa eu ver uma mais Ah Quero ver uma gostosa, né Essa marba 13,90 A marba tá bom Vou pegar uma dessa Você vê um gomo de calabresa pra mim, por favor? Pode ser essa marba Pode ser essa marba Pode ser essa marba Vamos ver quanto que vai dar um gomo Pode ser uma menorzinha que você tiver Aham Vamos ver quanto que vai dar aqui 3 e pouquinho 3 e pouquinho Não só Gente, ó Deu 3,31 Agora vamos ver o que a gente vai comprar com o restante do dinheiro Gente, esqueci de pegar o tomate Vou pegar o tomate Tá 6,89 Vou pegar dois tomatinhos aqui também Pra colocar na nossa receita Tá joia? Gente, deu mais caro do que eu pensei 1,47 o tomate Agora não sei se eu levo tomate ou molho Vou dar uma olhadinha lá Então, ó Vamos pegar um suquinho aqui Sobrou 98 centavos Tem uns mais baratinhos que eu também poderia pegar, né Mas Não gosto muito desses não Vamos pegar esse tango aqui que é 98 centavos Ó, o Rodofão tá me ajudando, gente, ó Vamos lá, né Vamos ver o que vai dar aqui a nossa receitinha Amor, passa esse daí separado, por favor Vamos ver o que vai dar, gente 9,88 12 centavos ainda sobrou Gente, ó 9,88 Verou 10 centavos Vamos embora agora, né Vamos ver o que a gente vai fazer O que é a nossa receita Aí, gente Chegamos aqui em casa, né Olha, eu confesso pra vocês Que não foi fácil não, hein Com 10 reais Fazer o nosso almoço Mas Vamos ver no que vai dar, ó Esse arroz aqui é uma delícia Eu só uso esse arroz Esse agro E ele, que nem eu mostrei pra vocês Olha lá, ó 2,45, ó Esse quilo Tem um quilo aqui A linguiça calabresa Eu falei pro moço Vocês viram, né Pegar a menorzinha Olha o tamanho da linguiça que ele pegou, gente Mas também lá só tinha grandona Deu 3,31 Uma cabecinha aqui de alho Tá vendo, ó 91 centavos A cebola 21 centavos O tomate 1,47 Dois tomatinhos Não é fácil, hein Não é fácil, hein E uma cenourinha também Hoje, por incrível que pareça Tava todas grandonas Cenoura E como peguei Eu achei uma menorzinha aqui, ó 55 centavos Vai tá gordinha E aí Eu ia comprar pimentão Outras coisas Como não ia dar Eu peguei um suquinho tangue também Né? Aí ia sobrar até um pouquinho dinheiro Se eu fosse comprar o suco mais barato Mas não ia adiantar Porque eu ia Ia sobrar pouco E não ia dar Pra comprar outras coisas Que eu queria, né? Aí sobrou 10 centavos Quer dizer 12 centavos, ó Mas a mulher me deu 10 centavos E aí Mas é o que sobrou, né, gente? Tá aí a nossa comprinha Agora vamos fazer umas receitas aqui Vamos ver o que que vai dar Esse almoço nosso, né, gente? E depois eu mostro pra vocês Vou mostrar fazendo O que eu vou fazer aqui Do nosso almoço, tá, gente? Gente, então, ó Tentei posicionar minha câmera aqui Eu acho que vai dar pra ver bem, né? Olha, eu vou ligar o fogo aqui Tá? E vou acrescentar, gente Ó, meia calabresa Tá daquela lá Que vocês viram, né? Eu cortei, ó Picadinho assim Ó, tá vendo? Tem gente que deixa em rodelas Pode deixar também, viu? Eu vou ver se vai soltar Um pouquinho de gordura aqui, gente Porque eu não coloquei nada de óleo Vamos ver Se precisar Vou ter que pegar um pouquinho Do óleo, né? Mas vou esperar um pouquinho Aqui, ver se solta um pouquinho Pra eu não precisar usar o óleo Pessoal, não teve jeito Eu coloquei uma colher de sopa De óleo Colherzinha pequena, tá? E, ó Como que tá ficando aqui A nossa calabresa Tá vendo, ó? Vou deixar ela fritar bem aqui Tá bom? Queria virar aqui Pra vocês verem melhor Eu posicionei a câmera, gente Aqui o celular Mas não... Ó Tá vendo? Vou deixar ela fritar bem Eu ia fazer filmando aqui por cima Só que não tem como Vai muito Vai ficar balançando muito, ó Ela tá fritinha Vou colocar Ó, pessoal Eu cortei aqui em quadradinho Meia cebola daquela lá Que vocês viram, né? A metade dela Depois eu vou mostrar Os ingredientes que sobrou Né? Vamos passar ela aqui Também a cebola Vou virar aqui assim Acho que vai ficar melhor Pra filmar Ó, tá ficando bonito, hein? Ó, só a cebola e a calabresa Já fica uma delícia, né, gente? Hum! Hum, meu cheirinho aqui Vocês não fazem ideia Vou deixar ela fritar bem aqui Pra soltar aquele Aquele gostinho bom, sabe? Olha, gente, como que tá, ó Dá pra ver, né? Agora vou colocar A cenoura A cenoura também eu peguei a metade Só porque eu achei que ia ficar Muita cenoura E eu não gosto muito assim, não Vou colocar aqui a cenourinha A metade da cenoura Vou mexer aqui Gente, olha como que rende Olha o que vocês verem Olha Eu acho que o nosso almoço aí De R$10,00 aí Vai ficar, ó Maravilhoso 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 Vou deixar fritar bem aqui, viu, gente? E já volto pra mostrar Pessoal, ó Já fritou bem Olha lá, tá um fundinho já Tá vendo, ó? Agora eu vou colocar o tomate O tomate Aqueles dois tomates lá Eu não sei se é muito Eu vou colocar os dois aqui Eu já cortei os dois, né? Vamos tacar os dois aqui Vamos ver no que dá, né? Eu tô achando que é muito Mas Vamos Misturar tudo aqui E aí, gente Olha isso aqui Meu Deus do céu Eu vou pegar a câmera Olha isso aqui, gente Olha Tá bonito já, né? É que daqui de cima É que eu ia mexer com uma mão só Ela fica meio balançando Mas tá dando pra ver, né? Ó Vou deixar ele dar uma Murchar um pouquinho aqui O tomate, a cebola Só um pouquinho E já vou voltar com o arroz Pessoal Eu esqueci Vocês não fazem ideia Que era na hora que a calabresa Tava fritando Eu esqueci de colocar o alho Aí eu tive que pegar o meu sal, né? Não teve jeito Porque eu não ia comprar um quilo de sal Aí aqui eu coloquei Quatro dentes de alho E um pouquinho de sal O sal eu vou ver depois, né? Porque aí é a gosto, né? Vou deixar cozinhar primeiro aqui Vou misturar primeiro o arroz Aqui aí eu vejo Como que vai estar o sal Aí, pessoal, ó Coloquei o alho aqui Mas não era agora, viu, gente? Era na hora da calabresa Tá fritando a calabresa Coloquei a cebola E ia colocar o alho E esqueci Sabia que eu tava esquecendo Alguma coisa Que era pra fritar ele, né? Deixar o alho fritinho Mas tá bom, né? Fazer o quê? Já foi Agora vamos colocar aqui O arroz Eu peguei uma xícara de arroz Na realidade é uma caneca Essa caneca minha aqui Tem 240 ml Tá bom? Peguei uma E eu lavei o arroz Porque eu gosto de lavar arroz Quem não gosta Aí não, né? O costume aí Vou colocar aqui o arroz Ó, o arroz Vou mexer E aqui agora Eu já vou colocar Como eu coloquei uma xícara de arroz Eu vou colocar uma e meia de arroz Pessoal, olha aqui que lindo Que ficou nosso arroz Olha Tá vendo? Ó Tá vendo aqui a água, né? A medida que eu coloquei Uma de arroz Uma e meia de água Aí deu pra cobrir ele aqui Tá vendo? Agora eu vou tampar a nossa panela Ó Quando pegar a pressão Eu conto 3 minutos E desligo E deixo aqui Até sair toda a pressão dela Pessoal, a nossa panela Já saiu a pressão Ó Agora eu vou abrir aqui Tá bom? Pra gente ver Como que está aqui Então vamos ver Ai gente Olha Hum Tá bonito, hein gente Ó Nossa O arroz ficou soltinho mesmo Olha isso aqui, gente Eu vou virar ali Eu vou virar ali, gente Na travessinha, tá? E volto a mostrar pra vocês E aproveitando também Vou mostrar os ingredientes Que sobraram Olha aqui, ó Sobrou meia calabresa Meia cenoura Meia cenoura Meia cebola O alho também sobrou bastante Tá vendo? O suquinho também Eu fiz só um pouquinho Ainda tem bastante O arroz também, né? Peguei só uma xícara Ainda tem aqui, ó Bastante arroz ainda Tá vendo? E aí eu vou virar O nosso arroz Lá na travessinha E vou experimentar Tá jóia? Gente, eu coloquei Numa travessinha pequenininha Tá vendo, ó Ainda sobrou bastante Arroz aqui na panela Tá? Só pra mostrar pra vocês Que ainda tem bastante aqui Mas eu vou Colocar Gente, agora vamos Experimentar Nossa delícia, né? E ó Ainda deu pro suquinho, né gente? Que delícia, né? Eu vou abaixar a câmera aqui Vou mostrar pra vocês Olha aqui Vou pegar meu pratinho Olha, gente, ó Ficou bonito, né? Agora vamos experimentar aqui Vamos ver como que ficou o sabor Mas, ó Mas, é Os 10 reais Deu pra gente fazer, né gente? A nossa receita aí Né mesmo, ó Foi uma receita aí Boa Faltou, lógico Alguns ingredientes Mas Deu pra gente É Se superar aí Agora vou experimentar Vamos experimentar aqui Gente, tá quente Nossa Gente, tô passada Ficou muito bom mesmo Olha que soltinho, gente Esse arroz, não é? Olha aqui Nossa Então, gente É isso, ó Me surpreendi com essa receita Que ficou maravilhosa Vocês têm que fazer Vocês não vão se arrepender E aí, que nem eu falei Se vocês quiserem colocar Os ingredientes aqui Tivessem um queijinho Pra jogar Uns outras coisinhas Vai ficar muito bom também Mas tá uma delícia Sério, gente, ó Eu me Sabe? Me surpreendi muito mesmo Então é isso Tá bom, ó Beijo pra vocês Tá jóia E até a próxima Tchau, tchau